Rota 7785 Tá aí o desafio Pra todos os Motor Romeiros que tem por aí Os Youtubers Algum de vocês já fez churrasco No meio da sala Ou no meio da casa Ou dentro do carro Tá aí Lançado o desafio Tamo aqui na Iubatuba Tem uma placa bem grande escrito que não pode Fazer churrasco Mas ninguém falou que não pode fazer churrasco dentro da minha casa Como eu tô dentro da minha casa Então Eu estou dentro da lei Gente, não façam isso Não façam isso Em suas casinhas Ele é ex-bombeiro Então ele sabe o que ele tá fazendo Não façam isso em casa, crianças Então Minha esposa não gostou muito Da ideia porque tava fazendo muita fumaça Churrasco dentro da van E Ela falou que ia pegar cheiro em tudo E etc Aí Aí ela me fez Ter uma ideia assim Me virar, né Pra conseguir terminar o churrasco Então se liga Onde a gente tava fazendo churrasco agora Ó Churrasquinho na beira da pista A gente tá com tudo apagado Pra não chamar atenção Então Tchau 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 Tchau